A noite tão esperada de Natal já passou, e com ela a famosa troca de presentes também já aconteceu. Muitos presentes agradaram, mas outros, por algum motivo, deixaram a desejar. E quando isso acontece, é hora do consumidor cair em campo para realizar a bendita troca de produtos. Mas é bom o consumidor ficar ligado, porque existem algumas regrinhas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor quando o assunto está relacionado à troca. A questão da troca, ela fica facultada ao lojista, trocar ou não, exceto se houver algum defeito. Se houver defeito, tem que ser efetuada a troca. Ainda de acordo com o chefe de fiscalização do Procon, as trocas só podem ser realizadas por insatisfação do cliente quando os produtos não são comprados de forma presencial. Um bom exemplo disso são as famosas compras feitas pela internet. Com relação a produtos comprados pela internet ou produtos estrangeiros, ele tem um prazo de sete dias após o ato do recebimento. O consumidor recebeu sua encomenda pelo correio, viu que tem defeito, aí tem um prazo de sete dias para fazer a troca. Robério alerta que para que não haja problemas futuros em relação à troca, é interessante que o consumidor articule com o vendedor a possibilidade de trocar o produto, caso ele não dê certo, para que o consumidor não seja pego de surpresa depois. A lei é bem clara. Se o produto tiver um defeito, ela tem até 30 dias para trocar, para fazer a devolução do dinheiro e a troca. Você tem esse período. Agora, só por, assim, o produto, você não gostou da cor, não gostou do tamanho, a loja, isso fica facultado ao lojista, se querer ou não trocar. Agora, se no ato da compra o lojista lhe prometer trocar, ele tem a obrigação de trocar. Caso contrário, ele não tem a obrigação de trocar por motivo de cor, de tamanho, entendeu? E ele ainda deu dicas para que o consumidor fique orientado na hora de realizar a compra, já pensando na futura troca. A primeira dica com relação à questão do consumo é comprar estabelecimentos que imprimam nota fiscal. Por quê? Tendo a nota fiscal, vai ter o dia, o horário que foi efetuada a compra. Vai ficar bem mais fácil de efetuar a troca. E, na hora da compra, prestar atenção ao que está sendo oferecido. Se ele está disponibilizando a troca ou não. É como eu te falei, a troca é opcional, é facultado ao lojista. Ele troca ou não. Agora, se ele prometer trocar, ele vai ter que cumprir a oferta. E até porque o artigo 18 do CDC é bem claro. Nessa questão de troca. Pessoal, qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha no CDC, baixar no site do Procon, tem lá disponível. Uma curiosidade também é que as lojas têm por obrigação de ter o CDC. Então, na hora da dúvida, é bom sempre consultar o código antes de fazer alguma compra errada, não é isso? Verdade, verdade. Todas as lojas de patos, a gente fez uma campanha imensa, fiscalização, com relação à disponibilidade do CDC para os consumidores. E cerca de 99% tem CDC.